Demorou para abalar, abalou mais uma vez, bonde do Cubango Ai demorou, sendo que abalou de vez, bonde do Cubango a favela do Apolo 3 Quero ouvir! Trinho de amigos, voltamos a reinar, União de Itambi, Baixada e o Banilá Trinho de amigos, voltamos a reinar, União de Itambi, Baixada e o Banilá Todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Todos contexto, todos irmãos, a galera da Brasília, Dona Marta e o Estadão Papá, papá, vem zoar nesse embalo, pode ser do Rio, Niterói, São Gonçalo Papá, papá, o nosso bonde abalou, o Morro da Chumba da Fazenda Salgueiro Eu quero ver todas as galeras zoando de mortal Morro do Caque e a Brasília estão fazendo a união Até a morte eu vou lutar, vejo o que vou conseguir Pra justiça, liberdade, eu jamais vou desistir A União de Santa Rosa demorou, mas abalou Quem manda no baile, o Sapecara rugiu Morro da Boa Vista é conceito número um Olha que a Boa Vista é só que, amigo, você pode crer Pode é de irmão, pode conferir O baile, o serrão, oriara, abacaxi Mas é o complexo do Cubango que agora formou Em todos os bales essa massa abalou O baile é nosso, não é de mais ninguém Eu sou do Juca, branco, terra de Saddam Hussein O baile é nosso, não é de mais ninguém Eu sou do Juca, branco, terra de Saddam Hussein O Pombal demorou, mas chegou para balar União com a favela do sabão e o Mutua O Pombal demorou, eee, eee, para balar União com a favela do sabão e o Mutua Sou lá dos Jóquens, sou na moral O bairro dos Jóquens já é tradicional Sou lá dos Jóquens, sou na moral O bairro dos Jóquens já é tradicional Mas esse bonde é valor de vez O bague brasileiro, o apolo, o trem só Só tem sagaz, guerreira em busca da paz Somos contexto, não bonde de terror Formem com o porto da pedra A cuca, porto novo Somos um treio, treio de explosão Quem não viu, pare pra ver E vem cacar esse refrão Segura essa, se liga meu irmão Ponte da fé, fazendo a dor do velhão E quem não viu, pare sim Vai parar pra ver E quem já viu Nunca mais vai esquecer Segura essa, se liga meu irmão Ponte da fé, fazendo a dor do velhão E quem não viu, pare sim Vai parar pra ver E quem já viu Nunca mais vai esquecer Moro na vila com a maior satisfação Demonstra para todos Que a força vem da união Somos funkeiro e pela paz Vamos lutar Para que os vales Possam continuar Em Rio Bonito é um lugar muito maneiro Onde tem amizade Diversão o dia inteiro Vem o Basílio se juntar com a maçunita Puxa uma mula e vamos pro Brada Viva Barro Vermelho, quem mandou chamar? Santa Catarina, a padela está por lá Barro Vermelho, complexo galão Abra um passageiro e o bonde da maldição Se liga galera, porque eu te falo Que o Morro Lendo, que é o maior balo Morro da Boa Vista É terra de lei Comunidade choque, onde eu nasci e me criei Por isso daqui, eu nunca me mudei Pois nessa comunidade eu sou tratado como rei E digo a vocês, que não acredita Que a rapazia da choque nunca vacila na pista Se você não conhece, pode vir nos visitar Pelo Morro da Boa Vista Você vai se apaixonar Morro da Boa Vista é conceito número um Olha que a Boa Vista é choque, amigo, você pode crer Eu tô te falando de um Morro Lendo Foi na segunda-feira, parece que é domingo Todo mundo na pista, no maior astral Esse Morro abala o sistema nacional Onde a população é toda funkeira Que zoa a base de dia e a noite inteira Se você não conhece, pode vir nos conhecer Cara, tu grito, morro, outro não vai querer descer Porque, ah, ah, ah Uh, uh, uh Morro da Boa Vista é conceito número um Ah, ah, ah Olha que a Boa Vista é choque, amigo, você pode crer Me sinto feliz, como um menestrel Pois quem mora no morro, está mais perto do céu E se fizeram o bem, e não causaram o mal Vai ter lugar em cima, no juízo final Porque o nosso Deus, o Rei Criador Pelos nossos pecados, Ele se crucificou E se você seguir as filhas do Pai Eterno Não vai ficar nas trevas, no meio do inferno Cabe, cabe, ah, ah Uh, uh, uh Morro da Boa Vista é conceito número um Ah, ah, ah Uh, uh, uh Olha que a Boa Vista é choque, amigo, você pode Trouxe o mundo em seis dias Isso eu já sei Mas pra fazer meu morro, ele levou um dia e meio Por isso o morro é abençoador Uma obra de arte, ele é todo decorador E a natureza que nos premiou Com os verdes das matas e o cantar de um beijam-flor Lindo e desnumbrante, aos olhos de quem vê E quem não conhece, um dia quer conhecer Quem vem aqui em cima, se liga em um instante E o morro é um paraíso de frente pro horizonte Bota o endereço e tu se liga aí Pra quando você vir nos visitar, não se perder Subindo pro céu, o segundo andar E lá você vê coisa que não dá pra imaginar Vem Copacavana e o Cristo Redentor Eu morro do Dendê na ilha do Governador Antes de ir embora, eu mando meu abraço Para o bonde da mineira, do pavão, salgueiro e espátio Mocinho e Vidigal, cruzado e tu e ti Vagiava louvo, moreu andara e eu vi que eu vi Ah, ah, ah Uh, uh, uh Morro da Boa Vista é conceito número Ah, ah, ah Olha que a Boa Vista é taca, amigo, você pode Olha que a Boa Vista é taca, amigo, você pode A Boa Vista é taca Comigo, 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 ninguém pode Quem quer mandar no baile Boa Vista e o camarão Se tentar invadir Se liga, meu irmão Quem mandar no baile Boa Vista e camarão Se tentar invadir Demorou, mas abalou Boa Vista e o camarão O bonde da paz e amor Vai que é sua, São Gonçalo Vamos lá, DJ Ai, meu Deus, que confusão Aqui disso, sangue e pão Eu peço pra vocês Chamar todos de irmão Alô, massa, funkeira Pare de brigar Põe isso na cabeça Pare, pense, vamos lá Na mágica do funk Todos querem Entra com Boa Vista e camarão Eu vou navegar Num ritmo gostoso Que sacode a todos nós Beijo, amassa, funkeira Em uma só voz Se tentar invadir Se liga, meu irmão Quem mandar no baile Boa Vista e camarão Se tentar invadir Demorou, mas abalou Boa Vista e o camarão O bandido da paz e amor É Leonardo e o Xingu Vem cantando pancadão Quem? Quem não for contexto Se retire do salão É Nesse bonde choque Você pode vir no embalo Boa Vista e o camarão A melhor de São Gonçalo O quê? Porque nesse rapper Todo mundo aplaudiu Boa Vista e camarão O mulão tem mais de mil O quê? Quem mandar no baile Coi comigo Ninguém pode ir Se bater de frente Só a nossa mula pode Se tentar invadir Se liga, meu irmão Quem mandar no baile Boa Vista e camarão Pois se tentar invadir Demorou, mas abalou Boa Vista e o camarão O bandido da paz e amor É Nesse bonde choque Se liga, meu irmão Agora eu vou falar Só galera, sangue e bom Quero ouvir O abalou Ao atumar e bondou Cortou no vacuca O bonde destruidor A lua chumbada E o salgueiro é sangue e bom Vem trazendo uma lembrança No fundo do coração O nidor do cor da pedra Abalou Foi qualquer um Agitou em São Gonçalo E também na zona sul Se tentar invadir Se liga, meu irmão Quem mandar no baile Boa Vista e camarão Pois se tentar invadir Demorou, mas abalou Boa Vista e o camarão O bandido da paz e amor Se tentar invadir Se liga, meu irmão Quem mandar no baile Boa Vista e camarão Pois se tentar invadir Demorou, mas abalou Boa Vista e o camarão O bandido da paz e amor Vamos, meus amigos Eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Vamos, meus amigos Eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Esqueça a violência, pode vir aqui pra ver A central de Alcântara, claro, é maior lazer Muitos já falaram, eu continuo a dizer Esqueça isso de brigar se você quiser viver Chamaram para o vil, eu invadi, vim de mulão Junto com as três galeras que fazem a união Na segunda-feira é aquela animação A massa se reúne lá no pé de Jamelão Olha que maneiro, a galera está sorrindo Falando dos bailes punk que aconteceu no domingo No céu nasce as estrelas e da semente nasce a flor E da central de Alcântara só pode nascer o amor Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Se violência é ilusão, muitos vivem iludidos Passa como a central, arranje muitos amigos Eu olho em cada rosto, vejo um sorriso contente Não fique aí parado, pode vir zoar com a gente Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Não paramos por aqui, eu falo de vocês ainda A galera do BA e o mulão do Catarina Se liga nessa letra e preste muita atenção Um abraço pra caixa d'água, colina e o morrão Eu não esqueço de vocês, pois são muito importantes Um forte abraço pro coelho, pra todos do Bandeirante Eu termino esse rap com carinho e na moral Eu sou o MC Fabinho Eu sou o DIN lá do Central Demorou? Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Se violência é ilusão, muitos vivem iludidos Faça como a central, arranje muitos amigos Eu olho em cada rosto, vejo um sorriso contente Não fique aí parado, pode vir zoar com a gente Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Não paramos por aqui, eu falo de vocês ainda A galera do BA e o mulão do Catarina Se liga nessa letra e preste muita atenção Um abraço pra caixa d'água, colina e o morrão Eu não esqueço de vocês, pois são muito importantes Um forte abraço pro coelho e pra todos do Bandeirante Eu termino esse rap com carinho e na moral Eu sou o MC Fabinho Eu sou o Tim lá do Central Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Vamos, meus amigos, eu quero ver vocês zoar Junto com a central de Alcântara, coelho, cerâmica Valeu! Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô Mas a Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô Surgiu em São Gonçalo essa nova sensação A imagem pura de uma nova geração Viajando pelo céu na carruagem do amor Catarina e o Vila 3, o bom de Playboy formou Se você acreditar em um mundo melhor Venha se unir com a gente e deixe de lado o pior Mostre-te o sonho ainda vai ser real Vamos todos nesse balu, pela paz vai ser legal Mas a Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô O baile funk amigo é a maior diversão Pra ter tanta violência, por ter tanta confusão Eu moro no Vila com a maior satisfação Um lugar muito responsa onde só mora sangue e pão Não esquecemos amigo, é do Jardim Catarina Um lugar muito responsa onde tem muita menina É que tá domingo, eu não fico de bobeira Vou para o baile funk e me divido a noite inteira Os amigos que se for sempre estarão presente Seja lá no céu ou no coração da gente Mas a Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô Mas a Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou O bom de resposta fé em Deus não tem caô Galera da Central, Bandeirante o Coelho Levo de Maria Paula, a Oto Marimbondô Santo Cristo, Coronel, Boaço, Galo, Brancô Madame Coroado, o Joque, Porto Velho Salgueira, Chumbada, Trindade, o Caçador A União de Neve demorou, mas abalou Mas a Coruja, o Paraíso e a Favela do Vila Careca do Canal e o Bondi da Boa Vista Aço, Cesarão, o CG, Campo Grande Erere, Sapê, Bagabão e o Fumacê Vila, Carioca, Oveia, Valão Calipau, Atares e Abolição Turano, Mineira, o Rola, Ouro, Burro Camara, Mangueira e Jardim, Bangu Se é amigo seu, também é amigo meu Pois mandou um alô para os amigos da Gideu Mas a Playboy de São Gonçalo demorou, mas abalou Pois mandou um alô para os amigos da Gideu Para todo mundo ouvir, mas a central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Mas a central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Que bom de maneiro, olha que bom de legal A galera do coelho e a favela da central Voltando novamente, olha que satisfação Andando pela cidade, só curtindo o baile vão São Gonçalo e Niterói, já mudou, está demais E no Rio de Janeiro, todos vêm pedindo a paz Eu moro central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Humildade na galera torna todos mais felizes Esquecendo a violência vai mudar nosso país Deixe o orgulho de lado e abra seu coração Entre no bonde, humilde da central e o coelho é o vem Entre no bonde, pode vir zoar com a gente Coelho e a central, ninguém para mais a gente O lema na galera é construir amizades E poder andar tranquilo em qualquer canto da cidade Mas a central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Mas a central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Tá parando pra pensar, soltando a imaginação Pensando numa menina ou curtindo um baile bom É, é fácil imaginar os nossos bailes sem brigas Isso não é um sonho, vai durar pra toda a vida Em cada coração, em cada mente um pensamento O ritmo do funk é a onda do momento O lema na galera é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Mas a central é o coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Por falar de umas áreas que todas vão A vera que esqueceram a violência e só é paz na galera Corrão, Miriambi, caixa d'água é contexto Cerâmica e o BA, pera-rio tem conceito Tandose, o Raul Veiga, bandeirante a maldição Tira a dente e a colina, sacramento e o lagoão Catarina e o Vila 3, que hoje só quer curtir Abram alas, minha gente, é a playboy que vem aí Santa Luzia, Rei Bonito e Tambita de Mulão Trevo de Maria, Paula, Baixada e o Marilhão Eu vou pular pra São Gonçalo, olha aí, lá vou de novo Porto da Pedra, Acuca e o Porto Novo Fazendo e a chumbada, olha aí o Salgueirão Felipe, Ranga, Santo Cristo, a Rota, o Marimbondão Camarão e Boa Vista e a favela do Vila A Coruja e o Paraíso, ninguém pode mais para ver Oral, cidade alta, de Deus e igrejinha Morro do São Cali e a favela da Rocinha Demorou central, eu, coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Mas a central, eu, coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Mas a central, eu, coelho, claro, formo uma família O contexto é forte, vai durar pra toda a vida Se liga, amigo, que o bonde tá formado É o trio, esponça, que sacode a todo lado Alexandre, Mindinho, vem pedir paz e amor Fé e o Deus com a chumbada, a fazenda e o salgueiro Aí DJ, vai tomar bola Olha a cabeçada, o avalô vem lá Morro da chumbada, a fazenda e o salgueiro Olha a cabeçada, o avalô vem lá Morro da chumbada, a fazenda e o salgueiro Vem com a chumbada, a fazenda e o salgueiro Se junte nesse bonde, vem zoar o baliteiro Então, amigo, se liga no que eu falo Somos o triunido, maior de São Gonçal A região do funk se expandiu mais e mais Pelo Brasil afora, somos funqueiros iguais Sou o MC Mindinho Eu sou o Alexandre, no embalo do momento Eu vou zoar a todo instante Junto com o salgueiro, contexto na moral Com fazenda e chumbada, pra zoar não tem igual E realmente nesse bonde, eu sou o com prazer O bonde da amizade, amigo, só falta você Deu meia noite, a massa se agitou O DJ mandou ao vivo e o baile arrebentou Assim, vem com a chumbada, batendo e o salgueiro Se junte nesse bonde, vem zoar o baliteiro Então, amigo, se liga no que eu falo Somos o triunido, maior de São Gonçal Vou chamar outras galeras que zoam na moral Vou juntar a Aribóia, a Catarina e o canal Mas eu chamo o lindo parque do Vila Vem a favela, boa vista, marimbona A roto, porto da pedra A folha e o cubano, porto ata de mulão Vem lá, união responsa do PV Porto Velhão Vem a favela da grota, taquara, morro do adeus Assim é Vidigal e a cidade de Deus Eu sou a de São João, que obedece a mineira Vigalho geral, juramento e a mangueira Mas o bonde é força, eu não posso me esquecer É da cidade alta, 100% lazer Dourou, vem com a chumbada, batendo e o salgueiro Se junte nesse bonde, vem zoar o baliteiro Então amigo, se liga no que eu falo Somos o fim unido, maior de São Gonçalo Nessas três comunidades, você pode perceber Que é pura amizade, é o maior lazer É morro e baixada fazendo a união Por isso meu amigo, não existe alemão E se tu rodar os bailes, você pode escrever São essas três galeras, que zoam pra valer Mas zoam na moral, zoamos sem violência Curtir o festival, somos a maior presença Abalamos São Gonçalo, Niterói de Janeiro É o trio da amizade, demorou também primeiro Assim, vem com a chumbada, batendo e o salgueiro Se junte nesse bonde, vem zoar o baliteiro Então amigo, se liga no que eu falo Somos o fim unido, maior de São Gonçalo Vem com a chumbada, batendo e o salgueiro Se junte nesse bonde, vem zoar o baliteiro Então amigo, se liga no que eu falo Somos o fim unido, maior de São Gonçalo Não tem pavarote, nem José Carreira e nem Praça Domingo, eu sou mais Dinho e Dodó da chumbada Cantando esse rap no sapatinho Não tem... Não tem o Bizerra, Moreira da Silva, nenhum de Cló e do Bingo Eu sou mais a estrela escada com esta união Venham ver que lindo DJ, toca o negócio aí Embarque minha gente Nesse carrossel, onde o funk é responsa E a Zuba é quase mel Navegue minha gente Navegue com emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Embarque minha gente Nesse carrossel, onde o funk é responsa E a Zuba é quase mel Navegue minha gente Navegue com emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão A Juventude Amigo É sinônimo de vida Onde pela autoridade Em sendo perseguida Eles não raciocinam E põe tudo a perder Assim acabar com o funk Sem a gente se envolver Fiquei no mundo funk Esse ritmo maneiro Que alima os nossos bairros De janeiro a janeiro Vale a pena nos unir Só isso e nada mais Somente com esses corpos Contraremos a nossa paz E chegar nos bairros funk Sem medo de ser barrada O tempo de meus amigos Tá sendo discriminado Esse é mais um motivo É estar-me inteligente Fazer algo produtivo Durante nossa existência Fazer muitas amizades Sermos bem recomendados Agir com dignidade E sermos mais respeitados Criando no universo Um planeta de amizade Sem nenhuma confusão Falsidade de verdade Só quero ver a harmonia Os funkeiros dando as mãos Todos juntos navegando Com o carrocel de emoção Embarque minha gente Nesse carrocel Onde o funk é responsa E a juventa de mel Navegue minha gente Navegue sem emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Embarque minha gente Nesse carrocel Onde o funk é responsa E a juventa de mel Navegue minha gente Navegue sem emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Seria muito bom Para toda a nossa vida Vários jovens se unindo Em uma massa todo dia Hoje eu lembro de um tempo Onde tudo era vingança Os funkeiros não pensavam Agir igual criança Mas hoje em dia Isso tudo está mudado Quer curtir um balibão Venha pra São Gonçalo Nós saímos na frente Apostando no rap E falar realidade Tem muitos aborreces Falamos com atitude Pelo tamo pelo certo É através do rap Que mandamos um protesto Para as autoridades Tem os novos governantes Que não critique o funk Deixe ele adiante As equipe pede a paz O nosso rap é diferente Que vocês te amarram em funk Demoroso apagente Embarque minha gente Nesse carro é seu Onde o funk é responsa E as uvas é quase mel Na bag minha gente Na bag com emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Embarque minha gente Nesse carro é seu Onde o funk é responsa E as uvas é quase mel Na bag minha gente Navegue com emoção Junto com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Comba, Lobo e Chumbada Campinho, Urubu Madama, Mutua Central e o Boa Sul Buraco do Bui Ferre e o Cavalão Para o Antônio, Niang Pro Catarinão Menino de Deus Futo, Apiro, Salgueiro Força, Cabajara Fazenda dos Mineiros Cavalo de Aço Voa da Estrovão Azul Mangueira e Feijão Manguinha, Luzulô Passo, Vila e Piranha Arrasta, Pare, Alô, Ocói Feixeira, Preventói Cidade de Niterói Jacarezinho, Vidigal Morro do Dendê Jovem pra enforçar jovem Alô, CPC A Estrela e o Escadão Sonha com o mundo melhor Eu sou o MC Eu sou o MC Dodó Nós pedimos a paz Para todas essas galeras E todas elas juntas Pede a paz na terra Embarque, minha gente Nesse carro é céu Onde o funk é resposta E a Zuba é quase mel Navigue, minha gente Navigue, emoção Juntos com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Embarque, minha gente Nesse carro é céu Onde o funk é resposta E a Zuba é quase mel Navigue, minha gente Navigue, emoção Juntos com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Juntos com a Estrela do Norte E o Morro do Escadão Juntos com a Estrela do Norte Comunidade do Escadão Eu quero a montagem É a imagem linda Onde você quer DJ Quero ouvir Que a paz renasceu Que a paz renasceu Vai Eu quero a montagem É a imagem linda Onde você quer DJ Nos diga Que a paz renasceu Que a paz renasceu Que a paz renasceu Porque quando a noite cai É muito maneiro O Morro da Providência A Fazenda dos Mineiros Alô, beguinho, sangue, bonda, fé Pode soltar que já é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assim, ó Tropa de elite Eu sou duro de ruê A Providência Vamos lá Vamos lá Tropa de elite Eu sou duro de ruê A Providência Vem comigo assim, ó Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos a rua A Providência Somos nós Vai Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o Vale do Rio Fazenda Somos nós Hoje estou aqui Humildemente pra falar É sobre o baile funk Que veio pra ficar Os clubes andam lotado Amigo, você pode crer O movimento funk É uma arte de viver Faz Nós somos banqueiros E temos muito pra falar Apenas um conselho Vem pra cá dançar São coisa do destino Tu sabe como é Ao invés de arrumar briga Arrume uma mulher Mas se a briga está aqui Vamos para outro lado Um lugar tranquilo E mais sossegado São tantas mulheres lindas Sorriso deslumbrante Corpo de sereia Você vê no baile funk Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência Somos nós Mori São Gonçalo Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência Somos nós Lembramos do passado Dos nossos irmãos Que perderam a vida Por causa de confusão Foram tantas guerras Não dava pra entender Não queremos que isso tudo Aconteça com você Eu peço ao Senhor A piedade Lembrar que nesse mundo Ainda existe amizade Eu quero dormir Pra não mais lembrar Da dura realidade Que temos que enfrentar Nós moramos em favela E morro Não tem nada a ver Vai Lá é nossa casa É nosso lazer Chegou fim de semana O clima é total Nós temos baguas E jogamos futebol Quando a noite cai É muito maneiro O morro da Providência E a fazenda do Mineiro Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência Somos nós Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência Somos nós Tantas brigas Tantas fome Morte E corrupção São tanta violência Marca de sangue no chão Tem muitas comunidades Que sofrem com isso tudo Rocinha, Bavão, Sape, Borel E Jorge, Tucu Santa Mata Com vermelha Mangueira e Tuit Morro do Engenho Santa Cruz Eu vou te Vigário Geral Complexo do Alemão Formiga, Morra Azul A cara e dois irmãos Seu paz tem descisa Nós viemos Desse dia Rony e Sargento Simplesmente estão Aí gostei Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência Somos nós Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio A Providência A Providência Somos nós A solução A solução É É Jesus A solução A solução É É Jesus Cristo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Assim ó Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio Fazenda Somos nós Mori São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos o baile do Rio Fazenda Somos nós Assim Hoje estou aqui Humildemente pra falar É sobre o baile funk Que veio pra ficar Os clubes andam lotado Amigo Você pode crer O movimento funk É uma arte de viver Nós somos funkeiros E temos muito pra falar Apenas um conselho Vem pra cá dançar É São coisa do destino Tu sabe como é Ao invés de arrumar briga Arrume uma mulher Isso é rapaziada Pra vocês que gostam de brigar Ao invés de arrumar briga Arrume uma mulher Essa é a mensagem Dos MCs Rony Sargento É isso aí rapaziada Valeu mesmo É isso aí Vou mandar uma mensagem Da maior qualidade Pra toda rapaziada Da providência E traga seu caminho A Jesus Cristo E ele fará Muito mais por vocês Sou a gatinha Eu quero o seu calor Você mora na Trindade Eu moro no traçador Sou a gatinha Bate forte o coração Nos bales do momentão Onde curto de montão Naquela escuridão Uma luz logo brilhou A estrela que brilhava Era a Trindade O caçador Carreguei dentro do peito Uma forte emoção Eu curtia com as gatinhas No trem Vinda a ilusão Eu vivi uma ilusão De um puro prazer Foram momentos tão lindos Que eu passei com você Como dizer que eu te amo Se estamos separados Hoje estou sofrendo Tanto por amor Tão isolado Eu só fico imaginando Como iria ser bacana Curtir os baile funk Todos finais de semana Eu só fico imaginando Como iria ser bacana Curtir os baile funk Todos finais de semana Gostei Zoa gatinha Eu quero o seu calor Você mora na Trindade Eu moro no caçador Zoa gatinha Bate forte o coração Nos bales do momentão Onde curto de montão Hoje é dia de festa O DJ está animado As gatinhas estão dançando O baile está empolgado Mas eu ia só pro baile Pra brigar, botar terror Foram momentos tão tristes Que você até me deixou O que adianta Trocar socos e pernadas Qual é o prazer De ter a cara amassada Funqueiro que é funqueiro Tem que ter raiz Seja rico, seja pobre O que importa é ser feliz Funqueiro que é funqueiro Tem que ter raiz Seja rico, seja pobre O que importa é ser feliz Isso é pra mostrar pra vocês Que o baile funk Não tem só história triste Esta aqui foi de Romão Demorou? Zoa gatinha Eu quero o seu calor Você mora na Trindade Eu moro no caçador Zoa gatinha Bate forte o coração Nos baile do momento Onde está minha dimensão Hoje eu sou rapaz Que vou pro baile Me dá bem Vou namorar aquela gatinha Que vem naquele tem Vem! Vem porto da pedra O rocha coroador Porto novo Furia, Cuca, Aoto, Maribondô Zé garoto, Boa Vista Lindo, Parque, Camarão Cruzeiro e o Martim Piana e Chubadão Beca do Galo Branco Joque Mutua Paraíso e a Corugia Favela do Vila Fazenda e Salgueiro Morro da Gamba Um abraço especial Pra ganta de Anchieta Mas eu termino esse rap No clima de amor Gata me compreenda Eu moro no caçador Por quê? Zoa gatinha Eu quero seu calor Você mora na trindade Eu moro no caçador Zoa gatinha Bate forte o coração Nos baile do momento Onde está minha diversão Zoa gatinha Eu quero seu calor Você mora na trindade Eu moro no caçador Zoa gatinha Bate forte o coração Nos baile do momento Tá onde curto de montão Nesse baile responsa Tem muita gente Tem gente que briga Tem gente decente Mas isso um dia vai mudar Vai mudar DJ DJ Esculacha Essa rapaziada responsa Quer se ligar Massa funkeira Preste muita atenção Vou falar de uma rapaz E que mora em meu coração Da união de neves É muito choque legal É Em um lugar bonito Não existe nada igual Os moradores são humildes Isso eu gosto de montão Lá não existe vandalismo E nem desunião Acorde para a vida Vem curte, olhe rapaz É Pois se aqui estamos Amanhã não estamos mais Pare com isso amigo Abra os olhos meu irmão É Curto em baile funk Como diz esse refrão A união de neve Já impõe muito respeito O morro do Viena Forma o bonde do contexto A união de neve Já impõe muito respeito O morro do Viena Forma o bonde do contexto Mas quando eu fui pro baile Na minha primeira vez Pois eu fiquei muito contente Queria outra vez Pois era um baile funk Que vocês tinham que tá lá Pois era uma grande equipe Botando pra quebrar Nesse baile estava presente Funqueiro e sangue bom É Milhares de gatinhas E amigo de motão Mas a rapaz e do funk Que só vive brincando Achando que a briga Estão os glorificando Olhei para o tumulto E me deu uma tristeza Eu disse para que brigar Se o baile está uma beleza Deus está te vendo Não quer ver você brigar Porque essa onda de briga Que um dia ela vai nos matar Eu não quero morrer Não quero te ver moço Então cante comigo O nosso rap novo A união de neve Já impõe muito respeito O morro do Viena Forma o bonde do contexto E depois daquele dia Chorei de emoção Porque meus amigos mudaram de opinião É que falaram para mim Que brigar não vale nada Melhor é ir para o baile Arrumar uma namorada E hoje estou recompensado Pelo esforço que É que pararam de brigar Por isso estou muito feliz Obrigado DJ Por ter soltado 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 Um pancadão Eu sou MC Tia Menor só sangue e pão E aí A união de neve Já impõe muito respeito O morro do Viena Forma o bonde do contexto Agora eu vou citar As galera que eu respeito Que nos baile de São Gonçalo Forma o bonde do contexto A lodrindade Caçador Eucalipto Chegou Vila Agria E o Pimba A Teixeira já formou O Roja Coroado O Joaquiz é garoto Jumbada e o Salgueiro É Jumbada e o Salgueiro Pois o contexto é forte Ninguém pode parar A Coruja O Paraíso E a Favela Do Vila Bom de fé em Deus Justiça faz amor Falamos do Galo Branco A Oto Maribondô Cuidado com a Cuca Que é a Cuca que pega União do Porto Novo Junto com o Porto da Pedra Conceito Vila dos Teres E a Rua Flamengo Morro do Inferminho Que está junto com a Lagoa Eu falo das galeras Que são sensacionais O Morro do Santinacional Esquecerei jamais A União de Neve Já impõe muito respeito É O Morro do Viena Como bonde do Conteito A União de Neve Já impõe muito respeito O Morro do Viena Como bonde do Conteito A União de Neve DJ Vem com a gente Reacendendo os nossos sonhos Com as luzes do salão O movimento lindo Que só nos traz emoção Voltamos para o baile Para zoar com alegria Pois o nosso funk é só cultura e magia Tem muitas gatinhas rebolando sem parar É só zoar com a gente que vocês vão se amarrar Aqui na nossa área não existe alemão Curtimos baile inteiro sem arrumar confusão Demorou Zoala do A Zoala do B Pode preparar União do Vila E Vamos lá Zoala do A Zoala do B Pode preparar União do Vila E União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva Todos nossos esforços nesse mundo tem valor Mais clara agradecendo amigo sempre ao Senhor A paz está presente dentro do seu coração Só depende de você conquistar essa emoção Pois a vida é bela É só saber curtir Junte sua galera e venha se divertir Venha para o baile fazendo a amizade Pra gente o que vale é a simplicidade Zoala do A U Zoala do B Pode preparar União do Vila E Vamos lá Zoala do A Zoala do B Pode preparar União do Vila E União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva Agora eu vou citar As galeras de contexto As galeras de contexto A união de neve Já impõe muito respeito Pavela do Vila Coruja Paraíso Menino de Deus Brindade Caçador Salgueiro Força e Pira Fazenda Chumbada Porto Velho Alegria E Avenida Paiva O Porto da Pedra A Cuca Porto Novo Galo Branco A Oto Marimbondo Demorou Zoala do A Zoala do B Pode preparar União do Vila E Vamos lá Zoala do A Zoala do B Pode preparar União do Vila E União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Favela do Paiva União do Vila É ruim de aturar Morro da Alegria Morro da Alegria Favela do Paiva Valeu Vou mandar meu recado Mas antes vou me apresentar Eu sou MC Nem D Demorou para balar Sou MC Chininha Sou parceiro do Nem Também vou mandar meu recado E não vem que não tem Eu já não aguento mais A fome e a guerra Tem inimigo que é a paz Tem sim Tem sim Eu já não aguento mais DJ pode soltar Que a lagoinha pede a paz Vamos lá que ela bujou Todo dia eu peço ao criador Que acabe com as guerras Porque isso causa dor E também a discriminação Isso é onda errada Todo mundo é irmão Alô funkeiro Tô mandando na moral Eu sei que eles chamam A gente de marginal É, e nesse rap Nós viemos mostrar Como seria lindo Vim pro baile pra zoar No baile funk É pura emoção Só vai estar vindo com fé em Deus E muito amor no coração E só assim A gente vai ser feliz Por isso meus amigos O refrão mandamos É mais ou menos assim, ó Eu já não aguento mais Vamos parar de violência Vamos dar uma chance à paz Vamos lá Eu já não aguento mais A fome e a guerra Tem inimigo que é a paz Tem sim Tem sim Eu já não aguento mais Vamos parar de violência Vamos dar uma chance à paz E nesse mundo tudo é mal dividido Enquanto uns tem muito outros na rua pedindo Um plato de comida Um pedaço de pão Eles negam na cara Ainda chamam de ladrão Por favor Por favor Vamos dividir o que faz justiça A barriga cheia Esse é o nosso lema Jogam fora O pão de cada dia Enquanto as criancinhas de barriga vazia Além de ser pecado Caso fora do normal Isso você vê No Jornal Nacional É, é Mas mesmo assim Vamos lutando pra valer Valeu menor Carente Dou nota 100 Pra você É E no dia que a estrela brilhar Milhares de crianças Vão parar de chorar Por quê? Por quê? Eu já não aguento mais A fome e a guerra Tem inimigo que é a paz Tem sim Tem sim Eu já não aguento mais Vamos parar de violência Vamos dar uma chance à paz Vamos lá Do baile Viana, Santa Cruz e Gaboré Morro dos Prazeres E o CG, Campo Grande Morro dos Prazeres 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 E a primeira estação É claro que é Mangueira Vamos lá Vila, Kennedy, Vintém, a Oto, Marimbonto, fez o ar no nosso trem Vem se, vem se, Salgueiro, Serra, Coral, Mineira, Coroa, meu cidade de Deus e Pombal Vamo lá, todo dia Quero ouvir Trinho de amigos, voltamos a reinar União de Itambi, Baixada e o Manilha Trinho de amigos, voltamos a reinar União de Itambi, Baixada e o Manilha Tive um sonho, parei pra conferir Foi do Manilha, Baixada e Itambi São galeras que são conhecidas E no baile, traz a fantasia A fantasia de viver feliz É do jeito que todo funkeiro quis Todos nós temos que ser unidos Para ver o mundo sem conflito Hoje o mundo é como uma guerrilha É violências Morte, só que vida Você olha pra trás Vai ver junto comigo que os funkeiros Não tem nada a ver com isso Você olha pra trás Vai ver junto comigo que os funkeiros Não tem nada a ver com isso Segura essa União de Itambi, União de Itambi, Baixada e o Manilha É o Manilha e Itambi e o Baixadão Quem nunca viu Vai sim Vai parar pra ver E quem já viu Nunca mais vai esquecer Eu sou funkeiro Porém trabalhador Espero um dia Ver o mundo sem dor Tem o ditado Que é muito forte A esperança É a última Segura essa União, Irmãos É o Manilha Itambi e o Baixadão Vamos lá, Boa Vista Força Força, fé, muita paixão Força A força da contenção Esse rap é homenagem O bobo Boavistão Sempre vai estar dentro do meu coração No Morro da Boa Vista eu vejo Cristo Redentor De braços abertos transmitindo paz e amor Abram passagem, deixam lá passar No Morro da Boa Vista é um lugar bom de se morar Força, força, fé, muita paixão Força, a força da contenção Esse rap é homenagem e o Morro da Boa Vista Sempre vai estar dentro do meu coração Amigo dos bales, que se tomam por vida Vamos, vivemos em paz A causa violência, hoje eu lembro do passado Que vivemos na nação, morreram os jovens Amigos e parentes e irmãos Força, força, fé, muita paixão Força, a força da contenção Não podemos esquecer que as galeras sanguebão Junto com a boa vista vem fazendo a união Vila e piranga, a lagoinha e o cavalão Juca, branco e o Morro do Serrão Não podemos esquecer que a mineira e o cruzadão Sempre vai estar dentro do meu coração Força, força, fé, muita paixão Força, a força da contenção Esse rap é homenagem e o Morro Boa Vistão Sempre vai estar dentro do meu coração O Morro da Boa Vista morre de paixão Pelo uma santa linda, a santa da contenção Boa Vistão, o Morro da contenção Salve a mineira cruzada, Sebastião Força, força, fé, muita paixão Força Demorou para abalar Abalou mais uma vez Bond do Cubanga A favela do Apolo 3 Aí demorou Sendo que abalou de vez Bond do Cubanga A favela do Apolo 3 Demorou, sai da pista Demorou para abalar Abalou mais uma vez Bond do Cubanga A favela do Apolo 3 Aí demorou Sendo que abalou de vez Bond do Cubanga A favela do Apolo 3 Eu sou um desses caras Que faz versos é canção Sou mais um desses caras Que abala a multidão E as letras que compõem Não são feitas pra bala Foi a forma que eu encontro Humilde eu me desabafar Por todos os amigos Que foram pro além Não é só o meu recado É dessa massa aí Mas demorou Massada ao Apolo Vem, vem me acompanhando Zoar o baile todinho E o bobo tá cantando O samba mais do que ninguém Menos também não é Já vai um catuque forte Os irmãos do Jacaré Mas como já é tradição O bobo tu tá de bobeira Ofereço esse rap Os irmão lá da Mineiro Só que Santa Barba Forma um bonde de irmão Apolo e Cubanga Também são disposição Junto com a boa vista Dos alemão tem o dó Não posso se esquecer Da reta e de tribomó O bonde tá formado E o terror chegou Galera de Rio Bonito E vira corte Basilhou Apolo é humilde Convida tu também Galera do areal Formada com a rua Sem mais demorou Para abalar Abalou mais uma vez Bonde do Cubanga Favela da Polo 3 Eu sou um desses caras Que faz versos em canção Sou mais um desses caras Que abala a multidão E as letras que compõem Não são feitas pra bar Foi a forma que eu encontrei Fulvio de ouvir desabafar Fé em Deus Faz amor e tá maneiro O boi e a fazenda Acho um badeiro saldeiro Fé em Deus Faz amor e amizade Esse é o quater do choque Trabala toda a cidade DJ Solta a tropa de elite Lá, 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 lá Não me leve a mal Fazenda e o salgueiro Sempre abalou geral Abala o sentimento E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemães batem palmar Lá, 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 lá Não me leve a mal Fazenda e o salgueiro Sempre abalou geral Abala o sentimento E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemães batem palmar O que adianta, irmão? Briga de montão Não traz felicidade Vai deixar você na mão Pra mim, o que vale, irmão? Não é quantidade Mas sim disposição União e amizade Na vida do crime Muitos tentam a sorte Alguns se dão bem Outros de cara com a morte Tem gente matando Eu acho que eles não podem Será que eles não sabem Quem matar um dia morre Eu que sou feliz E amo a minha vida E amo a minha vida Nada ninguém eu devia Ando de cabeça e Demorou Lá, 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 lá Não me leve a mal Fazenda e o salgueiro Sempre abalou geral Abala o sentimento E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemães batem palmar Demorou Lá, 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 lá Não me leve a mal Fazenda e o salgueiro Sempre abalou geral Abala o sentimento E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemães batem palmar Contexto é contexto Isso eu não posso negar Vitos de São Gonçalo E a bala eu vou mandar O Neão de Neves O Martins chegou Morro do Viana Cruzeiro pexado Moro em São Gonçalo Gosto de Niterói Curtimos bares do Rio Fazenda somos nós Somos contextos Não bonde de terror Fome com porto da terra A curta porto no voo Somos um treo Um treo de explosão Quem não viu pare Pra ver Vem cantar esse refrão Se tentar Se tentar Se tentar Invadir Se liga meu irmão Quem mandar no baile Boa vista e o camarão Fé em Deus Faz amor e tá maneiro O boi e a fazenda A chumba Dei o salteiro Fé em Deus Faz amor e amizade Esse é o quarteto choque Abala toda a cidade Lá 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 Não me leve a mal Fazenda e o salteiro Sempre abalo geral Abala os sentimentos E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dois alemãs Bater palma Lá 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 Não me leve a mal Fazenda e o salteiro Sempre abalo geral Abala os sentimentos Faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dois alemãs Bater palma Fazenda e o salteiro Fazenda e o salteiro Chumbada é o lazer Maior de São Gonçalo Quem não viu Para pra ver É o boi de amigo O boi de Niterói Abalando os sentimentos Esse é o que tito Ai demorou Lá 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 Não me leve a mal Fazenda e o salteiro Sempre abalo geral Abala os sentimentos E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemãs Bater palma Lá 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 Não me leve a mal Fazenda e o salteiro Sempre abalo geral Abala os sentimentos E faz os vacilões chorar Pro boi e pra chumba Dos alemãs Bater palma Que bonde bonito Olha Que bonde maneiro O boi e a chumba Da fazenda e o salteiro Desculpe meus amigos Esse bonde detonou Muitos querem brigar Nós queremos faz amor Que bonde bonitora Que bonde maneiro O boi e a chumba Da fazenda e o salteiro Desculpe meus amigos Esse bonde detonou Muitos querem brigar Nós queremos faz amor Vem Venha para o bar E curtir essa emoção Eu sou MC Laranja Tá ligado? Sou Marcelão É O funk é tão responsável E maneiro de dançar Eu dançarei a noite inteira Até o salaiar Aproveita esse momento Manda na minha mensagem Pode vir pra casuar O funk não tem idade Eu quero ver Só alegria Todo mundo se unindo Junto no bonde da paz Seguindo o seu destino Não pode ficar parado Eu quero ver todos dançando Junto com o galeirão Humildemente detonando Que bonde bonito Olha que bonde maneiro O boi e a chumba Da fazenda e o salteiro Desculpe meus amigos Esse bonde detonou Muitos querem brigar Nós queremos mais amor O funk é que nem samba Não pode acabar Tentarão diversas vezes Querem nos prejudicar Pra que a violência Para que ficar brigando Porque não há lei pro céu Deus está te vigiando Conselho não se dá Mas eu também não vou vender Se ligue nessa resposta Que nós viemos dizer Quero ouvir Que bonde bonito Que bonde maneiro O boi e a chumba Da fazenda e o salteiro Desculpe meu amigo Esse bonde detonou Muitos querem brigar Nós queremos faz amor Agora pra galera Eu vou mandar realidade Falam mal do funk Nunca dizem a verdade Dizem que a violência É tudo culpa do funkeiro Mas se esquecem das guerras Que abalam o mundo inteiro Enquanto os governantes Lutam pro funk acabar Não acabam com os problemas Que estão todo lugar Fome e miséria São problema da nação Mas eu quero falar É da discriminação Pessoas inocentes Sendo todas humilhadas Por morarem na favela Elas são desrespeitadas Vigário geral É Foi um dos batidores E lá foram assassinados Tinha um trabalhador A violência aqui no Rio É uma coisa assustadora Alguns exploram crianças E outros matam a toa Uma noite sombria Uma criança solitária Era sobrevivente do horror da candelaria Mas nós temos consciência Que isso tudo irá mudar Pois se juntarmos nossas forças E com a molota Quero ouvir Que bonde bonito Olha que bonde maneiro O boi e a chuva da fazenda E o salgueiro Desculpe meus amigos Esse bonde detonou Muitos querem brigar Nós queremos mais amor Irmão Essa é pra você Amigo Você se foi Mas deixou muitas saudades Somos do bonde dos punos O bonde da realidade Aqui no meu peito Bate uma decepção Ficou em nossas memórias Imagem do amigo pezão Amigo Você se foi Mas deixou muitas saudades Somos do bonde dos punos O bonde da realidade Aqui no meu peito Bate uma decepção Ficou em nossas memórias Imagem do amigo pezão Ele era considerado E tinha disposição Mas um destino macabro Acabou com nosso irmão Seu sorriso de menino Ainda eu tenho na lembrança Mas se eu crescer Morreu o nosso amigo de infância Amigo Você se foi Mas deixou muitas saudades Somos do bonde dos punos O bonde da realidade Aqui no meu peito Bate uma decepção Ficou em nossas memórias Imagem do amigo pezão Esse meu desabafo Transmito uma revolta Ai se eu pudesse Meu Deus trazer meu amigo de volta Sei que é impossível Mas digo de coração Descanse em paz Amigo Alan Famoso pezão Sei que é impossível Mas digo de coração Descanse em paz Amigo Alan Famoso pezão Amigo Amigo você se foi Mas deixou muitas saudades Somos do bonde dos punos E o bonde da realidade Aqui no meu peito Bate uma decepção Ficou em nossas memórias Imagem do amigo pezão Aqui no meu peito Bate uma decepção Ficou em nossas memórias Imagem do amigo pezão Seu sorriso de menino Ainda eu tenho na lembrança Mas se eu crescer morreu O nosso amigo de infância Sei que é impossível Mas digo de coração Descanse em paz Amigo Alan Famoso pezão Sacudindo toda massa Humildemente aqui cantando Alexandre Mindinho Que voltou detonando Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Vamos juntos nesse embalo Nas asas do pensamento Divide com as galeras Viver outros bons momentos Esse é o nosso bonde Que abalou na moral União de São Gonçalo Está invadindo geral Em São Gonçalo Ele nasceu em Niterói É respeitado No Rio de Janeiro Ele já é considerado Puxamos o nosso bonde Sem querer contradição Com o bonde fé em Deus Cheio de disposição A força que nos une É a força da fé Se você não gostou amigo Demorou já é Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Liberte a emoção Que está dentro de você Então venha ser mais um guerreiro Pra valer Se junte ao mulão E deixe o corpo frutuar Viaja no baile Você vai delirar Eu bato no meu peito E me orgulho em dizer Sou da união Responsa que faz os bailes tremer Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Agora pras galeras Eu mando um abração Para o Morro da Sousa e Titioca E o Cavalão Tenente Jardim Brasília e o Morro do Castro Campo e bomba o fubá Bota o cavalo de aço Boaço, Porto Velho E a fazenda dos mineiros Junto a Chumbadão O Rocha e o Salgueiro Esse bonde é da paz Forma com o bonde da fé já é E paz e peião Dourado Morro da fé União de Neves Trindade o Caçador E o Morro do Dendê Na Ilha do Governador Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo Venha curtir com a emoção Navegando nesse embalo Com o bonde fé em Deus É a união de São Gonçalo